Direto para o Rio de Janeiro, o Estado está intensificando ações para ajudar as vítimas do coronavírus. Reportagem de Rodrigo Viga. A Prefeitura do Rio de Janeiro já firmou uma parceria com hotéis aqui da Orla da Zona Sul para eles disponibilizarem quartos que vão servir de abrigo, de acolhimento para idosos com doenças previamente existentes que vivem em favelas da capital. Os idosos fazem parte do chamado grupo de risco, no caso do coronavírus. Ainda mais se tiverem doenças pré-existentes e viverem em adensamentos aglomerados urbanos, como é o caso, por exemplo, de favelas e comunidades aqui do Rio de Janeiro. Inicialmente, são 400 quartos que vão ser disponibilizados a esses idosos. Quartos que vão aumentar à medida da necessidade, à medida que o tempo for passando e houver mais demanda por esse tipo de abrigo, por esse tipo de acolhimento. Depois que o tsunami Covid-19 passar, essas pessoas poderão voltar normalmente para suas casas. Como o turismo está em baixa, está em queda aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, por conta do avanço do coronavírus, o que não falta aqui é disponibilidade de quartos nos hotéis da Zona Sul, da Zona Oeste e também do centro da capital. A Prefeitura do Rio de Janeiro também vai instalar lavódromos na entrada das principais favelas do Rio de Janeiro. Tanques de água com sabão para que as pessoas, quando estiverem adentrando nas favelas, limpem, lavem suas mãos. O objetivo é criar o hábito de lavar as mãos por parte de moradores de comunidades e favelas do Rio de Janeiro. Essa iniciativa foi bastante elogiada pelo médico infectologista Edmilson Migóvis. A entrada de um vírus como esse, como esse novo coronavírus, pode realmente ser devastador. É uma doença que tem uma transmissão relativamente fácil e a higiene das mãos é fundamental. Nas comunidades que falta água, que falta sabonão, que falta detergente, realmente a entrada desse vírus vai ser algo difícil de segurar a sua propagação. Além dos lavódromos, a Prefeitura do Rio de Janeiro está criando fundos para que pessoas físicas e jurídicas possam fazer doações de equipamentos e até de produtos e alimentos necessários no enfrentamento à pandemia de coronavírus. Eu conversei com a moradora de uma outra favela aqui do Rio de Janeiro, da Rocinha, onde vivem quase 200 mil pessoas, intitulada inclusive como a maior da América Latina. Ela está encravada no bairro de São Conrado, na zona sul da capital. Segundo ela, essa iniciativa da Prefeitura é muito bem-vinda, assim como uma outra ideia do município, que é distribuir kits de higiene para os moradores das comunidades cariocas. Sobre a Prefeitura distribuir água e sabão para as comunidades, eu acho uma ótima ideia. Porque como vocês estão vendo aqui, as casas são uma em cima da outra. Então, o máximo de cuidado e proteção sempre é bem-vindo. Porque a proliferação do vírus aqui é muito grande. Se contaminar um, é grande chance de contaminar a favela inteira. Aqui na capital, há uma concentração de casos de coronavírus na Barra da Tijuca e na zona sul do Rio de Janeiro. Por isso, a partir desta terça-feira, começa uma espécie de lavagem por parte da Companhia de Limpeza Urbana da capital Aconlub, no intuito de varrer, lavar, mandar para longe o temido inimigo invisível, o Covid-19. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.